O que será que as forças armadas estão pensando com relação a tecnologia, né? Tecnologia dos seus armamentos, dos seus equipamentos, dos seus veículos. O que será que o exército está pensando? Como que eles estão pensando? Será que a gente vai ter de fato uma realidade aumentada no dia a dia dentro do exército brasileiro? Fala galera, beleza? O Lobo está na hora para trazer mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, vídeo novo no canal, estou trazendo mais um vídeo interessante e informativo para vocês que me acompanham. Se você não me conhece, eu sou o Lopes. Trago vídeos relacionados ao militarismo, trazendo dicas sobre alistamento, informações sobre concursos públicos. E no vídeo de hoje, que é o que eu vou apresentar algumas curiosidades sobre as forças armadas e em especial o exército. Então se você é novo no canal, gosta de materiais assim, se inscreva no canal e deixa o like. Porque o like é uma forma de a gente medir a qualidade desse vídeo e também mostrar que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Então você compartilhando, você deixando o like, mostra que pessoas se interessam por esse conteúdo e aí a plataforma acaba divulgando. Beleza? Sem mais enrolação, gostaria de falar do vídeo de hoje, que é o que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Muita gente fala que a tecnologia do exército é obsoleta, que o treinamento comparado com outras forças aí do Brasil e fora do mundo é muito superior do que a nossa, que a nossa tecnologia está deteriorada, está muito ultrapassada, que forças armadas da Rússia, dos Estados Unidos é muito superior, que a China é isso e tal, tudo isso aqui. Então, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, mas eu vi um vídeo no qual eu fui impactado pela Thumbnail, né? Que é a capa de vídeo, que é um vídeo que o exército brasileiro, o próprio exército brasileiro disponibilizou no dia de ontem. E eu vou deixar aqui embaixo tanto o link do canal do exército também sobre esse vídeo específico. E eu fiquei um tanto curioso, fui pego pela chamada, né? Pela capa, fui pego também pelo título e eu queria compartilhar com vocês, né? Fazendo uma reação, fazendo um react desse vídeo para a gente acompanhar junto, né? Ver se o que ele vai mostrar é interessante. E eu confesso que eu fiquei bem intrigado porque ele trata de realidade, né? Será que quando ele fala realismo ao treinamento, será que ele fala sobre realidade aumentada? Então, vamos assistir, vamos tirar nossas próprias conclusões e, no final, a gente faz alguns comentários, tenta chegar em algum consenso, beleza? Precisão, economia e segurança. Estes são alguns dos benefícios proporcionados por um simulador de tiro que está sendo utilizado por militares das tropas brasileiras e americanas durante o exercício Core 21. O equipamento D7, um colete de alta tecnologia que conta com sensores, permite mapear o rendimento dos militares durante a simulação de combate. Isso porque a arma possui um laser que, quando apontado para o alvo, registra o suposto tiro e os sensores permitem avaliar se os militares foram atingidos durante o combate simulado. Nós possuímos sensores, tanto no capacete quanto no colete, que vai estar identificando se eu levei um tiro no braço, um tiro no peito, um tiro na perna, no qual está dando mais realismo ao combate. Tem um dispositivo GPS que dá para acompanhar onde eu estou na manobra, no campo, como está acontecendo a manobra. E, de acordo com a gravidade do ferimento, de acordo com os procedimentos médicos, eu posso voltar para o combate ou não, porque o próprio dispositivo informa se foi um ferido leve, um ferido médio ou um ferido grave. Nisso faz os procedimentos, pode haver a evacuação ou não, ou a baixa ou não, e posso voltar para o combate. A tecnologia que permite precisão no resultado da operação e economia de munições reais ainda aumenta a segurança. Então, os militares estão sensorizados e isso dá um realismo muito grande, porque se ele receber um tiro por meio de um feixe laser, ele vai ser morto. E, no final, a gente tem todo esse cômputo. Então, isso permite, depois de uma análise estatística, a gente melhorar o nosso adestramento. Então, dentro de um quadro de realismo, isso é muito grande. O Exército Brasileiro é um dos poucos exércitos que possui esse tipo de material para o adestramento. Interessante. Bom, gostei do que eu vi, eu achei interessante, peguei alguns pontos. Esse aí foi ministrado, aparentemente, lá em Resende, no quartel das Agulhas Negras. Um ponto importante é que vocês viram que esse treinamento foi um conjunto com tropas do Exército Americano. Isso é interessante, o que me faz imaginar que talvez essa tecnologia vem de fora. Não fui ao fundo, né, para entender qual que é a origem dessa tecnologia. O fato é que é interessante, eles estavam com um fuzil novo do Exército. Ele estava municiado com a frente dele, você vê que era um característico de festim. Vamos falar sobre os equipamentos tecnológicos por trás dele. Então, você tem ali o apontamento da mira laser, GPS, algumas funções ali que ele falou de forma técnica. Mas o que me deixou bem intrigado foi o fato deles, com base nos dados, isso tudo é para o treinamento e adestramento das tropas em realização de alguma operação. O Exército faz diversas manobras de adestramento para orientar e ter uma tropa em condições de executar qualquer tipo de ação. Tanto é que é até aquela frase, pronto, para em condições de. Essa é uma frase bem conhecida lá dentro. E eu acho interessante o fato do que eles colocam as análises estatísticas dos treinamentos para melhoria contínua da tropa. Se vocês não entenderam o que eu quis dizer, o que acontece? Eles estão lá no simulado, não sei aonde, o que faltou desse vídeo talvez falar em que momento que eles usam, estariam utilizando esses equipamentos. Se é num campo aberto, num terreno de mata ou num campo fechado, tipo uma parada mais de airsoft. Você tem x5, x5, like, seja. Mas fato é que com base nas análises demonstrativas pelos aparelhos, ou seja, cada registro de um tiro efetuado e acertou o companheiro com base no laser. Cada caminho percorrido pelo militar através do GPS. Tudo isso é colocado de forma dentro do aparelho e é transformado em dados. E aí com base nesses dados, eles fazem uma análise estatística para ver provavelmente percentual de acerto, onde determinada tropa está sendo mais atingida, digamos assim. A partir de qual momento o soldado fica mais suscetível, talvez a uma falha, ao levar um tiro ou algo do tipo. Eu achei bem intrigante essa parte. Eu acho que o exército indo por essa linha de raciocínio, por essa caminhada, me deixa bem animado. Porque eu trabalho com dados, eu trabalho com análise exploratória dos dados, como a gente disponibiliza esses dados. E você tendo uma equipe por trás. Não estou falando só da tecnologia. Mas se o exército está pensando em como eles utilizam os dados para melhorar as tropas, eu acho isso muito interessante. Eu achei isso muito foda, inclusive. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Eu não tinha escutado esse vídeo até o final. Estou bem empolgado com o que eu vi. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Aí você vai me perguntar, mas caminho para quê e para onde? Não sei. Mas, na verdade, até sei, mas vocês talvez não entenderiam. O exército é uma empresa como qualquer outra e precisa estar preparado. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Obviamente o Brasil é um país pacífico. Está muito longe de efetuar uma guerra. Mas não necessariamente o exército vai estar atuando em guerras. Tem sempre atividades, operações para garantir a lei e a ordem que realmente precisa ter uma tropa adestrada. Imagina você numa situação, por exemplo, numa rota alemã e foi realizada a participação dos exércitos, dos militares. Os militares não têm a mesma condição de efetuar qualquer operação, de efetuar qualquer disparo de arma de fogo, algo do tipo. Mas, voltando aqui para o raciocínio, gosto da tecnologia. Não conheço muito sobre realidade aumentada, sobre o realismo em treinamentos, principalmente militares. Mas eu gosto da ideia de que eles estão pensando em uma tecnologia. Claro, vou colocar aqui os pontos contra e a favor e talvez no finalzinho o pitaco meu. Gosto da ideia de você trabalhar com dados. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Você se basear em dados para tomar algumas ações, melhorar seus treinamentos, fazer o adestramento melhor da sua tropa. Acho interessante também, eu acho um puta avanço, você ter treinamentos com equipamentos tecnológicos. Mas eu vou colocar aqui a minha pitadinha, o meu dedinho podre e falar que isso está apenas surgindo. Por que está apenas surgindo? Conhecendo bem as nossas forças e as limitações de recursos financeiros, eu acredito que isso vai demorar muito para se estender Brasil afora. Talvez vai ficar centralizado em um pequeno grupo de início e aí talvez fazer pequenas excursões para realizar esse treinamento. Que deve ser caro, você transpor a tropa. Não sei quanto tempo eles estariam preparados para implantar isso no Brasil todo. Eu vejo com o fuzil, que eu esqueci o nome, vou colocar aqui. Esse fuzil novo, substituindo o Fall 762. Ele demorou um pouco para aparecer nos quartéis. Estou para te dizer com o lançamento dele, vamos utilizar esse, tal, tal, tal. Quando o Exército decidiu o que ia utilizar ele, demorou muito para ele estar aparecendo no mercado, aparecendo nos quartéis. Estou para te dizer que eu não sei se tem em todos os quartéis. Mas esse é o meu ponto. E também, obviamente, isso aqui está muito claro para você que me acompanha e não sabe. Isso vai ser muito provavelmente ministrado apenas oficiais. No máximo, um sargento e eu tenho lá minhas dúvidas. Talvez em tempo de treinamento, em períodos de formação de alunos, por exemplo, da ES, da SpaceX ou algo do tipo. E dificilmente isso vai estar caindo na tropa operacional, que somos nós, eternos soldados. O soldado, o cabo, eu acho muito difícil estar atingindo essa tropa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma análise um pouco tanto diferente que eu faço aqui no canal. Se vocês gostaram, deixem aqui no comentário para saber se realmente faz sentido estar trazendo vídeos assim. Eu estou pensando com algumas ideias ainda para esse ano, trazer conteúdos para o canal. E mais uma pegada de conhecimento, de trazer para vocês coisas que possam fazer sentido para nós. Então, comenta aqui embaixo se faz sentido. Lógico, gostou? Deixa o like agora, que o like fortalece muito o nosso crescimento. No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho